O projeto foi idealizado por colegas de turma do curso de licenciatura plena em música da UEPA em Bragança. A ideia é tornar acessível de modo universal grandes sucessos de artistas bragantinos através de partituras musicais. O projeto procura registrar através de transcrição, vão ser escritas as músicas nas partituras para que todos tenham acesso, para que essas músicas possam ser tocadas no mundo inteiro. São músicas de compositores bragantinos que fazem sucesso já há muitos anos, mas que encontravam essa dificuldade na execução, justamente por isso, porque elas não estavam transcritas. Bragança possui inúmeros compositores e por isso o projeto quis reunir a maior parte das canções de nomes que já fizeram e ainda fazem sucesso nas noites bragantinas. O projeto do acervo vai materializar essas músicas que estão aí há anos e não tinha uma transcrição para a partitura que os músicos pudessem tocar, você pudesse pegar o violão, pudesse até mesmo cantar. Então, ele tinha essa dificuldade. Então, o acervo, ele vem reunir, fazer essa seleção de músicas. Na verdade, são dois livros de 20 músicas cada, são 40 músicas, obras de compositores de Bragança. A gente procurou prestigiar o maior número possível de artistas, esses artistas que fazem a história da música de Bragança. Para Carlos, estudante de música e um dos idealizadores do projeto, o acervo musical vai eternizar canções que marcaram momentos nas noites bragantinas e poder dar visibilidade para as futuras gerações. Por exemplo, eu poderia citar todos os colegas nossos, é claro, Evandro Mesquita, Bibio, Niu, Conca Sabeta que acabou de falar com vocês, Tony Soares, Júnior Soares, Alfredo Reis, Piuca, Edu Filho, Índio da Patocada. E assim, vários realmente, no caso a obra, ela vai eternizar essa música. E ela vai servir para estudos, para universidades, para acervos, para que as próximas gerações também estejam, né, tenham acesso a esse conteúdo. Para celebrar o primeiro momento de culminância do projeto, o acervo musical irá realizar nesta sexta, no Teatro Museu da Música, a partir das 19h, um grande show aberto ao público, com a presença de grandes nomes da música popular bragantina. E no domingo, o dia 15, o show será na Praça Antônio Pereira, a famosa Praça do Coreto, às 18h, em parceria com o projeto Bragantinidade no Coreto. Um momento para desfrutar a cultura musical bragantina e prestigiar os grandes nomes da música da nossa região. E no domingo, o dia 15, o dia 15, o dia 15, o dia 15.